Foi exatamente esta composição da Polícia Militar, os policiais da equipe do Cotam, a viatura composta pelo Tenente Dantas, Cabo Gama Filho, Cabo Emerson e Cabo João Neto. Foram estes policiais que em patrulhamento de rotina, realizado exatamente na tarde desta sexta-feira, eles conseguiram capturar dois homens, além de duas armas e vários comprimidos de entorpecentes. Ainda conforme informações repassadas pela Polícia Militar, cerca de quase mil comprimidos de entorpecentes foram apreendidos em um condomínio habitacional que fica localizado na Urucutuba, aqui no Grande Bom Jardim. Nós vamos conversar agora com o Tenente Dantas, que vai passar informações em relação a esta prisão. Tenente, como é que foi a situação hoje? A equipe que encontrou, conseguiu prender estes dois homens aqui na região do Bom Jardim? Bem, nós estávamos realizando o patrulhamento tático motorizado na região do Bom Jardim, mais precisamente nas dependências do condomínio Raquel de Queiroz, certo? Quando avistamos dois indivíduos em atitude suspeita, próximos a uma moto. Ao realizarmos a abordagem, um deles correu, mas a viatura que estava combuiada com a nossa, no apoio, conseguiu capturá-lo, ok? Os dois homens que foram detidos pela sua composição, Tenente, eles já têm antecedentes criminais? Foi verificado isso na delegacia? Está sendo verificado agora, ok? Mas eles assumiram para a gente, já respondem, por assalto, né? E foi encontrado com eles uma moto roubada, duas armas, uma arma de fogo calibre .38 com seis cartuchos intactos e um simulacro de uma pistola 9mm, bem como vários comprimidos de entorpecentes. Foi um patrulhamento de rotina, certo? A polícia está na rua abordando, patrulhando e a gente se depara com essas situações. Vocês têm alguma informação se os dois têm participação ou são integrantes de algum tipo de facção criminosa também na região? Não, ele vai ficar a cargo da polícia civil, né? Que vai investigar. Olha, a gente agradece agora as informações repassadas pelo Tenente Dantas, aqui da composição da equipe Choque e da Polícia Militar. Exatamente esses dois homens que você observa agora nas fotos, eles foram capturados por esta composição. José Avelino Rodrigues Júnior, este sem blusa, conhecido como Paulista. E também o João Gabriel da Silva Rodrigues. Neste momento eles estão sendo ouvidos aqui pelo delegado plantonista, inclusive aqui na delegacia é verificado se os dois têm algum tipo de antecedentes criminais. Mas conforme informações repassadas pelo Tenente, eles costumam realizar vários assaltos aqui nesta região. Estão saindo agora neste momento, onde vão ser conduzidos aqui para a delegacia. A gente vai tentar conversar com eles. O que vocês iam fazer com todo este material? Você conhecido como Paulista. Não tem nada a dizer não, senhora. Mais de mil comprimidos entorpecentes encontrados com vocês? Não tem nada a dizer não, eu sou doente, eu sou, tenho epilepsia. Você tem epilepsia, mas tinha arma, foi encontrado arma com vocês e para isso... Não, isso aí. Neste momento, os dois homens estão sendo conduzidos agora para o Instituto Médico Legal, onde eles vão passar por procedimentos e em seguida eles vão responder à justiça. Os dois que foram conduzidos aqui, presos exatamente neste condomínio habitacional e são encaminhados agora pela equipe do COTAM, aqui da Polícia Militar. Um deles permaneceu calado, é um direito dele e o outro apenas informou que não tem nada a declarar. Agora, neste momento, eles vão declarar a justiça. Obrigado. Obrigado. Obrigado.